Olá, meus queridos, tudo bem? Olha o rock aí, né? Mais uma vez, fazendo um videozinho para vocês. Hoje, nós vamos falar a respeito de como você pode solicitar aumento de carga na concessionária, né? Vou me prender mais na light, já que nós estamos no Rio de Janeiro. Bom, como foi para vocês, em um dos nossos vídeos, você pode pedir diversas modalidades de instalações junto à concessionária. Se você for fazer uma obra, por exemplo, você pode pedir uma ligação provisória de obra. Se você for instalar um parque de diversões ou fazer uma festa comemorativa, uma festa junina, uma festa de rua de carnaval, você pode pedir uma ligação provisória festiva. Quando você vai ocupar um imóvel de caráter definitivo, você solicita uma ligação definitiva. Você pode pedir uma ligação em via pública, né? Quando você for montar uma banca de jornal, um quiosque para vender alguma coisa, né? Vender doce ou outras coisas qualquer. Você pode pedir reforma de PC, quando o seu PC está muito, né? é castigado, né? Você quer reformar ele. Você pode pedir relocação, né? Tirar de uma posição para outra. E uma que é muito utilizada, né? É alteração de carga, né? Principalmente quando é aumento. Existe também a redução de carga, mas até hoje eu só fiz uns dois ou três trabalhos de redução de carga. Sempre a gente pede aumento de carga. Por quê? A pessoa tem um ramal monofásico, entendeu? Que te dá um limite de carga até oito quilowatts. Ele resolve botar vários equipamentos que vão ultrapassar esses oito quilowatts. Então ele vai ser obrigado a pedir um ramal trifásico, né? Para botar uma carga acima de oito quilowatts. Ou de repente a relegação dele é monofásica, 127, e ele compra um equipamento que é 220. Então ele necessita de pedir a alteração de carga, né? Para poder botar mais uma fase, né? Não quer ir embora. Hoje em dia a concessionária não fornece mais o bifásico, né? Ou é mono ou é tri. O bifásico é só em caráter excepcional. Beleza? Bom, vamos ver como é que a gente solicita um aumento de carga em uma unidade individual. O que que você tem que fazer? Você tem que preencher o PSDI, tá? O kit de técnico, tá? O PSDI, que é que é pedido de serviços diversos para entradas individuais. Então tu vai botar todos os dados, né? O endereço, o bonitinho, né? O bairro, o município, o CEP. Aí, como é aumento de carga, já existe uma conta de luz. Então na conta de luz vem dizendo qual é o código do cliente, qual é o número da instalação, qual é o número desse medidor existente que vai ser substituído por um outro medidor. Então você coloca ali qual é o número desse medidor existente, né? O de dado aqui do cliente, né? O nome da pessoa, CPF, enfim, é isso. Se for comércio, né? Ou CNPJ, né? Tudo bonitinho. O nome do profissional, né? Que vai solicitar, né? O serviço. Aí você vai ter que pagar a ART ou a TRT, no caso dos técnicos, né? Dos eletrotécnicos. E você vai colocar aqui o número dela. Aí aqui você vai dizer, você tá fazendo o quê? Tá vendo só o projeto? Só a solicitação? Ou você já vai fazer também a execução? Se você tá fazendo a execução, coloca aqui. Execução. Se você tá fazendo o projeto, você coloca aqui projeto. Se você vai apenas fazer um estudo pra ver se há viabilidade de solicitar isso ao menos de carga, você coloca aqui estudo. Tá beleza? Aí aqui o técnico vai assinar, né? Tudo bonitinho. Em dedos de correspondência. Aqui nesse campo aqui que fala qual é o tipo de solicitação, você coloca aumento de carga. Né? Aqui no meu caso aqui, né? Nesse exemplo nosso, é uma unidade residencial. Você coloca aqui. Atividade, né? Da atividade consumidora. Eu botei aqui, né? Unidade residencial unifamiliar. Normalmente a gente bota mais quando é comércio, né? Mas se você quiser também botar mesmo sendo uma unidade residencial, tá? Não tem problema nenhum, tá? Você pode colocar. Desculpem a tela que apareceu aí, tá? Me perdoem. Você vai colocar qual é a tensão de atendimento, né? Nesse caso, né? É a área residencial, né? Urbana. Né? 220, 127. Né? Vai dizer, né? Tá solicitando um trifásico, né? Três fases de mais neutro. Agora aqui essa parte de carga instalada e carga ligada é o seguinte, né? Você primeiro tem que fazer aquele cálculo de demanda. Eu já expliquei a vocês, né? Eu tenho lá a minha carga em quilômetros, calculo a demanda de iluminação, de equipamentos resistivos, de condicionador de ar, né? Se tiver algum motor, você coloca os motores, tudo bonitinho. E você então vai achar uma carga, né? Uma demanda em KVA. Tá beleza? Aí aqui eu multipliquei por 0,92 pra passar isso aqui pra quilômetros, tá? Aí você vai colocar isso aqui, tá? Esse valor que você achou em quilômetros e o teu valor em KVA. Só que é o seguinte, como você está pedindo alteração de carga, entendeu? Teoricamente, já existe uma carga instalada. Você vai pedir apenas um acréscimo. Então, você tem que colocar aqui o valor da carga ali que já está ligada e o quanto você quer que ligue, que tem que bater com aqueles quilômetros que você está calculando ali, tá ok? Se você não tiver, não tiver de posse desse valor, né? Que pra você ter esse valor aqui da carga ligada, né? A que está instalada, você teria que ter o projeto anterior. Mas dificilmente o proprietário guarda esse documento. Normalmente a pessoa pede, joga fora, ou então guarda em um local que não sabe aonde colocou. Então, muitas vezes você não tem esse dado, não tem problema. Você vai lá no medidor, vê qual é o disjuntor instalado e pela tabela do RECOM, Então, tu sabe, bom, se o disjuntor, esse aqui é monofásico, entendeu? O disjuntor de 30, né? Pelo de 2009, né? De 2019, disjuntor de 30 é até 5 kW. Aí você volta ali, 5 kW instalado. Entendeu? Tu vai pelo disjuntor. No seu caso, você não tem esse valor. Tá ok? Ah, o disjuntor instalado é de 63 amperes. Monofásico, beleza. 63 amperes é monofásico, vai até 8 kW. Aí você não precisa botar 8 kW escravadinho. Tu pode botar alguma coisa próxima. Bota 7,5, 7,2. Entendeu? Mas tem que estar uma coisa bem coerente. Coloca um valor a ligar para poder bater com o valor que você está solicitando. Tá ok? Aí vai dizer se a ligação é aérea, né? O da light. Se o amor de ligação é aérea ou subterrâneo. Vai dizer, né? Agora, o que que você vai instalar, né? O dimensionamento do material que você vai utilizar. No caso aqui, né? CM3CDJ3. Cabo 10mm. Disjuntor de 40. Interrupção simétrica do disjuntor é de 5K. Né? Vai ser instalado aqui, nesse meu exemplo aqui, né? Foi instalado na fachada. Tá? Altura de 7 metros. Tá? A carga nominal, né? Da... D... 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 Que vai ser feita na fachada, né. É de 100 DkN, tá legal? E... Aqui, não esquecer, né? De você fazer aquela plantinha de localização que a gente sempre fala, né? A plantinha de localização. Que inclusive essa plantinha de localização, se você não tiver muita habilidade com desenho, Não tem problema, você pode ir lá no Google, baixar lá do Google Maps e você vai e cola aqui. Você pode fazer isso também, não precisa desenhar a mão, basta também fazer isso. E como você vai ter que mexer no medidor para poder retirar ele, para poder passar com novos cabos, botar o disjuntor e outras coisitas mais, você tem que solicitar autorização para rompimento do selo. Porque você vai ter que mexer no medidor, então você vai ter que tirar o selo que estava no medidor. Então você tem que preencher também isso aqui, que é o pedido de solicitação para rompimento de selo. Aí você vai botar o endereço, bonitinho, vai dizer qual é o motivo, por que você quer romper o selo. Eu estou pedindo aumento de carga, aqui no caso aqui é alteração de carga, que é o aumento de carga. Aonde está o selo que você vai trocar? Nesse caso aqui, eu vou tirar o selo da onde? Da tampa dos bolens do medidor. Onde está o medidor? Vou tirar lá o selo para poder remanejar ele e tal, tudo mais. Tá beleza? Aí aqui você vai botar o número do medidor, envolvido, tá? Tudo bonitinho, nome do técnico, que está fazendo o serviço, etc, etc. Tá ok? Então esse é o procedimento que você tem que fazer, né? Essa rotina para você pedir aumento de carga de uma unidade unifamiliar. Vamos ver agora, se você quiser solicitar alteração de carga, né? Aumento de carga de um apartamento. Agora eu tenho um apartamento, então eu tenho uma unidade multifamiliar. Como é que eu solicito essa alteração de carga? Bom, você vai ter que preencher o kit técnico, só que agora você vai preencher o PSDC. Mesmo você pedir a alteração de carga para um medidor só desse apartamento, desse prédio de apartamentos, você tem que preencher o PSDC. Tá ok? Como se fosse uma ligação coletiva. Então você vai colocar todos os dados, bonitinho, certinho, né? Nome do cliente, CPF, o técnico que vai fazer o serviço, aquele negócio todo, né? Alteração de carga, né? Vai dizer que é residencial, tensão, tudo bonitinho. Aqui na carga é a mesma coisa, tá? Você vai ter que fazer o cálculo de demanda, bonitinho. Depois que você fizer o cálculo de demanda, aí você vem aqui e coloca o que você está pedindo de demanda em KVA. E a mesma coisa, né? Qual vai ser o quilowatt instalado, tá? Aqui, só que você já tem uma carga instalada. Da mesma forma, se você não tiver o projeto anterior, para saber qual foi a carga solicitada para essa unidade, tá? Você vai ter que ver pelo disjuntor. Ver lá qual é o disjuntor e você, pelo reconto, vai saber qual é a carga que está instalada. Mas, no máximo, qual é a carga máxima que pode estar instalada. Aí vai botar o que você quer de aumento para poder bater aquele valor que você calculou. Tu tem aqui a demanda em KVA e tu tem a carga instalada em quilowatt. Então, tem que bater. Tá beleza? Aí, mesma coisa, né? Você vai dizer se o tipo de distribuição da laje é aéreo ou subterrâneo, tá? Vai dizer se é o ramal de ligação, se ele é aéreo ou subterrâneo, se o sistema de medição é convencional, o sistema centralizado. Tudo bonitinho. Bom, essa parte aqui você não há necessidade de preencher, preencher não. É bom colocar sempre o quê, né? Eles sempre pedem, né? Uma data pretendida para a ligação, né? Aí você vê uma data aí, mais ou menos, que você vai levar para fazer o serviço. E bota a observação, né? Aqui, nesse caso, trata-se de aumento de carga de uma unidade instalada em um armário coletivo. Tá? Então, aqui eu vou dizer que não é um projeto novo. É apenas a alteração de carga de uma das unidades. Tá ok? Aí você vai... O que vai acontecer? Você vai aqui colocar os dados dessa unidade que você está querendo pedir o aumento de carga. Tá? Aqui no meu caso aqui é o apartamento 102, né? Aí eu tenho que ir à iluminação, meu equipamento resistivo, que é o chuveiro, condicionador de ar. Me deu essa carga em quilote instalada. Aqui a demanda calculada. Aí eu vou botar um ramal trifásico, né? Para ele, né? De 40 com cabo 10 milímetros. Tá legal? Alteração de carga, né? Aumento de carga. Só que é o seguinte. A Light, ela pede para você dizer o que está instalado nas outras unidades. E muitas vezes esse espaço aqui é pequeno para você colocar isso. Então, o que que normalmente eu faço e eles aceitam numa boa? Existe um formulário chamado LCM, tá? É o levantamento do centro de medição. Aqui você vai dizer a descrição do material das unidades, né? Aqui, por exemplo, eu peguei, né? Eu fui lá no meu medidor, lá embaixo, lá no meu PC e vi em cada apartamento, entendeu? Qual é o disjuntor e qual é o cabo que estava instalado. Inclusive, vocês vão ver aqui, está uma incoerência, né? O cara estava lá com um disjuntor de 50 com cabo 6 milímetros. Com certeza, isso aqui era... Aqui o meu disjuntor era de 30, mas como estava desarmando muito, o cara foi e trocou o disjuntor para 50. Que nem isso aqui, né? Mudou para 40, para 6 milímetros. Isso aí está tudo fora do padrão, né? Mas você tem que fazer esse levantamento, tá? De todos os medidores que você tem lá no seu PC. E também fazer o levantamento do ramal de andrada. Aqui nesse meu exemplo aqui, por exemplo, né? O alimentado com 4 capos, né? 3 fases, mais de new. Fusível geral, 2 fusíveis de 150 e tinha 1 fusível de 250. Quer dizer, esses eram 3 de 150. Como um deles queimou, quem trocou, trocou errado, né? Em vez de botar um de 150 no lugar, botou um de 250. Ou devia estar havendo aqui um desequilíbrio de fase entre esses medidores, lá no cabo geral. E como de 150 estava queimando toda hora, ele devia botar um de 250 para parar de queimar. Só que é o seguinte, meus queridos. Isso tinha que ter visto qual era o cabo de entrada, né? Uma coisa aqui também que eu achei errada aqui, inclusive até lá, a gente nesse caso aqui, ela vai mandar reformar esse PC, tá? Provavelmente eles vão recusar a alteração de carga dessa unidade residencial, porque tá tudo fora do padrão. O serviço aqui, o que ela botando? Tá lá, tá lá, um disjuntor de 100 com cabo 16 milímetros, nunca, tá? 16 milímetros tinha que ser 63, entendeu? O povo, você botou 100 aqui, tinha que ser cabo 35. Então aqui, inclusive, tem algumas atrocidades, né? Eu tô achando que nesse caso aqui, a concessionária, né? A Light, ela não vai autorizar a alteração de carga, né? Aumento de carga do apartamento de 102 e vai mandar reformar todo o PC. Inclusive, no próximo vídeo, eu vou falar a respeito disso, tá? De uma reforma de PC. Mostrar quais são os procedimentos, tá? Qual o roteiro que você tem que seguir. É uma coisa que eu não falei pra vocês. A mesma coisa, tá? Eu também tenho que pedir aquela alteração por rompimento do selo, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou romper o selo do medidor do apartamento de 102. Aqui eu tenho que romper dois selos. O borne do medidor e aonde tem a caixa de distribuição, né? Que chega na caixa de distribuição, na CD e da CD que vai pros medidores. Então, eu tenho que pedir a alteração de rompimento de selo das duas. Tanto do medidor, da tampa do borne do medidor, como da tampa da caixa de distribuição. Tá beleza? Bom, uma coisa que eu esqueci de falar pra você é o seguinte. Quando você entra com esse pedido de, não só ligação nova, mas também a parte de aumento de carga, a concessionária leva 30 dias pra analisar. Tá? Ela te pede esse prazo de 30 dias pra poder fazer uma análise, pra ver se pode fornecer, né, essa alteração de carga, se ela é viável. Então, se não for, ela vai te mandar uma cartinha com as exigências, entendeu? Caso não seja possível. Ou vai mandar a cartinha dizendo que tá tudo ok, pode executar o serviço. Ou então, vai mandar uma cartinha dizendo que tem exigência. Aí, se ela mandar uma carta dizendo que tem exigência, você tem que ver qual é a exigência, cumprir essa exigência, tá ok? E depois que você cumprir, você manda uma carta, protocola uma carta em qualquer agência da concessionária. Ou então, se você tiver, ou se o técnico que analisou, deixou o telefone pra você entrar em contato com ele diretamente, você entra então em contato com ele diretamente dizendo que já foi sanada aquela tendência, que ele pode refazer novamente a vistoria e autorizar a ligação. Aí, depois que ele faz a vistoria e dá o ok, aí são 5 dias úteis pra ligar o seu medidor. Tá ok, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado, tá ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Tem aí nos meus outros vídeos aí, mas eu vou colocar aqui embaixo o meu e-mail, o meu zap, o meu telefone, tá ok? E se vocês querem tirar alguma dúvida ou necessitar de contratar os meus serviços, tá? É só entrar em contato comigo, tá ok? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, apertar aquele sininho e te recomendar. Esse meu canal para os seus amigos aí, para os seus contatos, tá ok, meus queridos? Um abraço.